o assassino do zodico foi um serial killer que até hoje nunca teve sua identidade revelada ele atuou no norte da califórnia na década de 1960 teve um grupo de investigadores que é que tentaram achar ele né falam que achou a identidade dele nesses últimos tempos mas é nada confirmado pela polícia o assassino do zodico devia mandando carta para imprensa e para a polícia ele falava que se não fizesse as coisas que ele queria ele ia sair matando pessoas por aí e foi o que ele realmente fazia ele matou cinco vítimas que é confirmada né mas ele afirmava que tinha matado mais de 37 pessoas ele mandou carta cartas codificadas para a polícia que só foram descodificadas totalmente há pouco tempo é esse cara foi um assassino que nunca teve a sua identidade revelada e esse foi o vídeo se você gostou deixe seu like se inscreva no canal tamo junto e falou